Olá, olá você! Você gosta de Paeja? Navarro gosta, mesmo porque Navarro vem da Espanha e Paeja, de frutos do mar, tem tudo a ver com os Navarros. Bem, vai ter Paeja lá na 68 Pizzeria, que é tudo de bom lá em Lúdia, 4 de junho. Com direito a Jorge Israel, com o Saxo, ele é genial. Também com a outra genial banda, que é a Brás Cubas, o Peruguerra Temperano e a Tabacaria participa com o Charuto, que tem tudo a ver com Cuba, Vodka Belvedere, Chandon e Marte Minas, o mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Só falta você estar dentro dessa. Vem comigo!